O ministro Aloysio Mercadante afirmou que a área de ciência, tecnologia e inovação é uma das prioridades do governo, tanto que ganhou destaque no Plano Plurianual 2012-2015 que fixa diretrizes e metas para as despesas nos próximos quatro anos. O ministro falou sobre o Plano Brasil Maior, conjunto de medidas lançadas em agosto pelo governo para impulsionar a indústria nacional. Entre as ações do plano, Mercadante destacou a expansão da banda larga para todo o Brasil a produção de tablets no país, que segundo ele vai receber investimentos três vezes maiores que os recebidos pela indústria automobilística e o programa Ciência Sem Fronteira, que prevê a concessão de 75 mil bolsas de graduação e pós-graduação em quatro anos. O Brasil precisa investir mais em ciência, tecnologia e inovação. Se nós não quisermos ser um país exportador de commodities, nós não podemos ser apenas um país exportador de commodities. Por mais convidativos que tenham os preços das comodas, precisamos ser um país industrial, moderno, com valor agregado, olhar para os setores exportadores de futuro, impulsionar a nova economia brasileira. E esse é o papel central do nosso ministério. Outro tema discutido na reunião foi a partilha dos royalties do petróleo. O ministro criticou uma possível derrubada do veto do ex-presidente Lula à proposta que divide igualmente os recursos do pré-sal. Ele argumentou que o Ministério da Ciência e Tecnologia perderia 12 bilhões de reais nos próximos nove anos. Mercadante defendeu que é preciso preservar os estados produtores e usar o dinheiro para dar um salto estratégico. O pré-sal é uma riqueza provisória, temporária. O prefeito de amanhã não vai ter o pré-sal. O prefeito dos nossos netos e talvez dos nossos filhos não terá essa riqueza. O que é que nós vamos deixar para ele nessas cidades? Nós vamos pegar o dinheiro hoje e gastar com a máquina da prefeitura, com a máquina do governo do estado? Ou nós vamos fazer uma poupança para formar os nossos filhos, os nossos netos, para investir em inteligência, ciência e tecnologia e deixar um país que é capaz de produzir muito mais e vai melhorar a vida em todas as cidades com muito mais qualidade de vida? A nossa preocupação é não permitir que o fundo seja, que haja um dreno nesse fundo. De tal maneira que, primeiro, ele não tenha tempo para acumular um capital suficiente e, segundo, que as finalidades de aplicação sejam de tal maneira abertas que o resultado será efetivamente a pulverização. Em vez do dinheiro ser distribuído pelo fundo social, o que leva a uma pulverização e se esgota no dia que acabar o petróleo, nós canalizarmos todos os recursos do Royalty para um fundo e usarmos a rentabilidade do fundo. E esse dinheiro todo ser canalizado para educação e inovação, que, ao não pulverizar, elimina a possibilidade de influência política no destino do dinheiro. Se a gente pulveriza, os governadores, os prefeitos vão ter o poder de escolher que projetinho vai ser aplicado.